Não, o etanol não é bom pra gelar, até mesmo porque você não tem nada no jogo que você queira colocar na temperatura que ele chega, né, menos 100. O que você queria colocar menos 100 no jogo? Que você pode colocar ele pra gelar, né, passar ele por um resfriador aquático, né, que é a única maneira, né, resfriador aquático. Ah, tá, lembrei. O etanol você pode levar ele pro planeta gelado, né, você pode levar ele pro planeta gelado e usar ele como primeira fonte de calor pro aquecedor aquático, pra esse cara aqui, ó. Aqui, pro aquecedor aquático, porque o aquecedor aquático ele precisa estar dentro de um líquido pra ligar, tá, e no asteroide gelado é muito gelado, então água, petróleo, petróleo congela lá também, tá, Então o etanol é bom pra você iniciar o meteoro gelado, tá, ou núcleo congelado, né, um núcleo congelado, tá, ele serve pra isso também. Tá, agora como material resfriante passando num resfriador aquático, ele é horrível. Eu já fiz um vídeo sobre isso, pô. Tem um vídeo sobre isso, meu. O título do vídeo é... como é que é? Eu nem lembro o título do vídeo, mas era mostrando por que que não é legal passar petróleo ou etanol no resfriador aquático. Tem uma coisa no jogo chamada calor específico, que é importantíssimo, inclusive pra quem é jogador já... Tem vários jogadores de ONI aí que jogam, ó, faz tempo, e não sabe como funciona o calor específico, tá, o calor específico é um dos atributos mais importantes do jogo, tá, se você não sabe lidar com o calor específico, você fica perdido. Melhor pra resfriar é a água poluída, só que ela só chega até menos 19, Natan. A água poluída chega a menos 19. Quem chega a menos 10 é a salmoura. Não, não é nem estudar física não, Ana, até mesmo porque calor específico é muito específico, né, da física, né, mas no jogo, se você não entende como o calor específico funciona, você não entende que o calor específico funciona como se fosse uma bateria, entendeu? Então, tipo, se você aquecer uma coisa muito, ela vai armazenar essa temperatura, a não ser que você coloque outra coisa em outra temperatura nela pra, né, pra ter a... Equalizar essa temperatura, né, essa energia acumulada, se você não consegue entender isso, você deixa passar vários conceitos básicos do jogo. E aí E aí E aí E aí